Não tá fácil pra ninguém, meu povo. Sylvester Stallone colocou o seu carro milionário pra vender. Vem conferir, vem, 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 vem. Provavelmente vocês conhecem Sylvester Stallone de Rambo e de tantos outros filmes que ele protagonizou aí ao longo de sua carreira em Hollywood. Mas o que vocês aí não sabiam é que o ator fez um mau negócio, digamos assim. Fica aqui, ó, fica aqui com a gente até o final que eu vou explicar tudo. Antes da pandemia do coronavírus, o que rolou? Stallone decidiu fazer um investimento de 1,8 milhão em um carro luxo, zérrimo, que ele usaria somente pra ir a alguns eventos e algumas festas. Com a chegada do coronavírus, os planos do ator de 74 anos foram o quê? Foram por água abaixo e ele não teve outra alternativa a não ser fazer aquele belo anúncio, né? E tentar se livrar da peça. Pra fazer o dinheiro suado dele circular, ele colocou o seu Cadillac Scalade 2019 no mercado e tá pedindo 350 mil dólares por ele, ou seja, 1,8 milhão de reais. Segundo o próprio Stallone, que conversou ali com o Page Six, né? Que é um jornal lá da gringa, ele quer se desfazer do carro pelo simples motivo de que ele tinha um propósito com o veículo e agora perdeu o sentido porque não tem festa, não tem evento, tá tudo temporariamente cancelado, então não tem porquê ter o carro lá, entendeu? Ainda de acordo com a publicação, eu fiz umas contas lá, o Silvester, amigo meu, né? O Sil, Silvester, ele tá fazendo um mega desconto pra quem comprar o carro, já que quando ele adquiriu o veículo, ele pagou 2,2 milhões de dólares, ou seja, 11 milhões de reais. Então, tá vendendo ali por 1 milhão? Tá bom, né? Mega desconto. Acho eu que vai sair no lucro quem conseguir arrematar este veículo. Mas vocês devem estar se perguntando o quê? Vitória, por que tão caro? Por que alguém pagaria tão caro num veículo? Eu vou explicar pra vocês o que que tem e que justifica este valor. Então, o grande lance aqui é que o automóvel é quase uma casa, meu povo. Quase uma casa, isso mesmo. Tem televisão de LCD de 43 polegadas, os bancos do carro esquentam e esfriam de acordo com a preferência do seu bumbum, e graças, né, a um mecanismo de temperatura ajustável, tem massageador e até um frigobar pra você colocar ali, ó, uns bons drinks. Ou seja, o carro tem tudo e mais um pouco, e é aí, né, que vale o valor que está sendo cobrado. Mas eu quero saber aqui de vocês, se vocês pagariam isso neste carro especificamente, que mais parece uma limousine por dentro. Talvez eu ache meio cafona, gente, não sei. Acho um pouco cafona, acho que eu investiria num outro carro, hein? Talvez uma Cayenne? Não sei, vocês pagariam nesse modelo, nesse carro? Conta aqui pra gente, nós da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário e nos vemos no próximo vídeo. Fui!